Música Acompanhe a problematização sobre o pensamento crítico na arquitetura e urbanismo com o professor Luiz Recaman, da Universidade de São Paulo. No começo da sua fala, você me chamou a atenção, essa história da arquitetura viva, o exemplar que vocês viram, e da produção do Brasil, das casas, o que estava sendo publicado. E aí você falou dos descendentes do Artigas, que ele conseguiu deixar esses descendentes. Não sei se é só mais na questão formal. Porque esses descendentes, eu queria saber um pouco como você vê isso. Eles estão deslocados do contexto histórico, social e econômico, por ser outra época, outro período. Isso não cai também nessa mesma produção da arquitetura viva que você comentou? E até uma questão, um tempo atrás saiu um artigo do Vigleca falando, criticando um pouco os resultados dos concursos de arquitetura no Brasil, de sempre uma repetição de um modelo, que é um pouco talvez essa descendência. Queria ver com você. É bem complicada a questão, porque evidentemente não precisa de análise formal para entender o deslocamento das questões que deram origem a essa arquitetura para as questões hoje. Então é bem simples de perceber que não é possível reproduzir esse esquema na sua complexidade e contradição. Isso a gente não pode reproduzir. Porém, a grande questão colocada por esse esquema é ele ter dado uma solução de ambientação interna, volumetria, restrição da propriedade da terra, da partição do lote. Ele ter dado uma solução para isso. Para ele, essa solução era um conflito. basta analisar o projeto de Brasília quando ele participa do concurso. É um conflito, né? É um conflito que tem a ver com influências da experiência dele nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente, não é por aí que a gente quer explicar. Mas, essa solução, essa grande descendência, e esse grande sucesso que o Artigas tem é exatamente em função dele ter resolvido essa questão. Como os outros vão fazer a partir dessa solução, aí a gente, cada um faz de um jeito. Não é isso? Eu acho que o Paulo Mendes é um exemplo, o Pritzker, desse esquema. Não é isso? Ele vai, inicialmente, em alguns projetos, de uma maneira não tão direta, ele vai se apropriar desse pensamento, mas só que numa outra fase. Numa outra fase. E essa nova fase é exatamente de retração, como diz o Sérgio Ferro, dessas expectativas. Então, o Paulo Mendes vai ter que responder a outras questões, ainda que usando um esquema paulista, vamos chamar assim. Nem me incomodo, nem uso esse termo, né? Mas, esse esquema dessa arquitetura. E essa apropriação desse problema fora do contexto em que ele foi gerado é o que as pessoas devem chamar de escola paulista, provavelmente. Na minha opinião, é isso. Isso tudo tem uma geração, tem outra geração, tem terceira geração, estamos na quarta geração, os meus alunos já são a oitava geração. É uma espécie de... É um paradigma. É um paradigma. E um paradigma, ele é um pouco ahistórico. E aí, quando ele desce na Terra, ele se historiciza e aí, salve-se quem puder, né? É o que a gente vê por aí, né? Quando essa ideia desce na Terra, ele fez desse jeito. Cada um faz como pode, né? E o que é impressionante é o quanto isso leva a uma aproximação de uma solução que ela é patente em todas as cidades. Então, o que diferenciaria hoje a arquitetura brasileira da arquitetura comercial seria aquela mais bonita. Ponto. Isso não tem nada a ver com o Artigas. Essa distinção não cabia nesse momento. Luiz, você fala que o Artigas, ele define um padrão metropoli, espacial metropolitano. Do subdesenvolvimento. Sim. E no caso de duas cidades em que ele chega com uma produção muito grande, Londrina e Jaú, que é aqui perto. Estou fazendo isso porque os alunos, alguns alunos que estão aqui vão para Jaú comigo. Isso se repete? Vocês tiveram essa, fizeram essa... Campinas, perdão, Londrina. Londrina é uma produção vamos dizer, anterior a esse processo. É uma espécie, pelo que eu conheço só de... Quer dizer, a rodoviária de Londrina eu usei, então é bem antigo a minha história. Eu nem sabia que era do Artigas, mas eu usei algumas vezes a antiga rodoviária. Hoje é um centro cultural. Então eu conheço, mas de memória. e essa arquitetura, ela está relacionada a uma fase do... Vamos dizer, em que o Artigas estava experimentando esse vocabulário moderno depois da sua influência do Frank Lloyd Wright. Eu acho que a grande pesquisa dele está nas casas. Lá ele pode pesquisar outras coisas, estruturas, etc. Sim. Sim. O André não existe aí. Sim, nós vimos isso. E em São Paulo existe infinidade de casas do Artigas. E o Artigas era um arquiteto no sentido pleno. Ele trabalhava. Ele não ficava falando que nem eu. Ele trabalhava. Então o que acontece? Ele tem uma produção imensa. Então, como nós não somos historiadores, qual que era a nossa preocupação? Detectar os saltos da pesquisa espacial dele. Isso a gente fez analisando as casas dele, a falta em um acervo grande, né? E muito... O Artigas é como o Neymar. Ele tem consciência absoluta do que ele estava fazendo. Então ele indica esse caminho. Aqui eu fiz isso. Aqui eu fiz isso. No Louveiro eu fiz outra coisa. Então esse percurso foi um percurso que corresponde à própria declaração do Artigas e da sua pesquisa. Então ele tem muitas casas, né? E provavelmente uma pesquisa historiográfica se encontre contribuições ou contradições. Provavelmente. Mas o que me dá uma certa segurança disso ser a síntese da solução é a sua replicação infinita. Tchau! 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 Tchau!